Sete Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô vendo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado É o Alanzinho falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô vendo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou E tchau E olho no olho E olho no olho O coração acelerar Vejo os nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho E olho no olho E olho no olho Coração acelerar Vejo nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou O teu amigo cuidou Ele cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete assim na outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Hoje tem que aparecer uma noite, bebê Ele cuidou Vem! Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A Deus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Tem que acabar essa noite Ui, ai, tem que acabar essa noite Hoje tem! Tem que acabar essa noite Ai, ui, tem que acabar essa noite Hoje tem, bebê Banda 007 Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A Deus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Tem que acabar essa noite Ui, ai, tem que acabar essa noite Ai, ui, tem que acabar essa noite Ui, ai, tem que acabar essa noite Ui, ai, ui, tem que acabar essa noite Ui, ai, ui, tem que acabar essa noite Ui, ai, tem que acabar essa noite Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Brinco O Oficial Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Uou, 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 uou Como um anjo Encanto e sedução, doce aventura Hum, hum, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Linda menina Olhar Olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Que me cobre de amor e carícias Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Simplesmente romântico Olha ele aí, ó Maria Ainda não tô acreditando O povo todo tá falando Que você colocou chifre Me diga que é mentira Entriga ou maldade Fake news Fake news ou pesadelo Não pode ser verdade Você não fez isso Você não fez isso não Traição Me traiu com meu melhor amigo Você não fez isso Você não fez isso não Você não fez isso não Traição, decepção Me traiu com meu melhor amigo Alô Alô senhor Simplesmente romântico Maria Maria Ainda não tô acreditando O povo todo tá falando Que você colocou chifre Me diga que é mentira Entriga ou maldade E Fake news Fake news ou pesadelo Não pode ser verdade Você não fez isso Você não fez isso não Você não fez isso não Traição, decepção Me traiu com meu melhor amigo Fala de amor Fala de amor O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causa angustão Me traiu com meu melhor amigo Sorrisos Esse amor Que a gente construiu E desistir de você Demais pra mim Vou te dar cinco motivos Pra sorrir Amor Você é meu diamante Dois Te quero a todo instante Três O beijo Que eu te dei Eternizei Na minha pele Quatro Seu cheiro Ainda posso sentir Cinco Escuto Sua voz Daqui Esse delírio É culpa Nesse amor Que ainda vive em mim Yeah O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor Que a gente construiu E desistir de você Demais pra mim Vou te dar cinco motivos Motivos pra sorrir Yeah Um Você é meu diamante Dois Te quero a todo instante Três O beijo que eu te dei Eternizei Eternizei Na minha pele Quatro Seu cheiro Ainda posso sentir Cinco Escuto Sua voz Daqui Esse delírio É culpa Nesse amor Seu cheiro Seu cheiro Seu cheiro O que Seu cheiro Como que eu vou ser Píncipe encantado No conto de fadas Que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Não acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Se apaixonou Banda Top 7 A mais bonita E eu não sou exemplo pra você Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Não acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou É muito amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra o que der e vier Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto DJ Pedrinha Sempre trazendo novidades pra você Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje tu é meu amor Hoje tu é meu homem Eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo O brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pra o que der e vier Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto E minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto E minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo expirou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo expirou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deita em outra cama Só pra você ter certeza Fala, senhor, senhor, realmente romântico Como acreditar que estamos separados Não tem as manhas não entra não Tem a instrução do profissional Isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar, nem ocultar O nosso amor supera tudo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho o besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho o besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Prometo te amar cada segundo Fala, senhor, simplesmente romântico Como acreditar que estamos separados Vencidos pelo orgulho Prometo te amar cada segundo Isso fere o coração Dizer que eu não estou mal Seria um crime Só eu sei como é difícil Ficar longe de você Essa distância de nós dois Também machuca o meu coração Não vá negar, nem ocultar O nosso amor supera tudo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho o besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Vem, segura forte a minha mão Deixar de orgulho o besta Eu te amo E enquanto eu viver Prometo te amar cada segundo Vem, segura forte a minha mão Eu confiei em você Mega DJ Ronaldo O bravo porra Até hoje Você marcou em mim Quebrou a chave do coração Tujou o amor E eu te dei Sabe que te amei Amor, eu te amei Errei em ser assim Não sei mais quem sou Eu deveria saber Que não era amor Eu era o cristão Que você lapidou Usando suas mentiras Como vidro você me quebrou Com você meu coração Se acostumou Se sentia seguro contigo Tudo isso você me tirou Como que é? Quebrou a chave do coração Tujou o amor Que eu te dei Eu te dei Sabe que te amei Amor, eu te amei Errei em ser assim Não sei mais quem sou Não sei mais quem sou Amor, eu te amei Se sentia seguro contigo Vem me fazer sorrir Então volte 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 Fugi de ti Fui covarde Fui covarde Fui covarde Bebo 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 Pra esquecer Quem não tem mais Um Quem trazia minha paz Por isso é que eu bebo Bebo Pra esquecer Você Bebo pra esquecer Quem não tem mais Quem trazia minha paz Não volta, vai Fugir de ti Fui covarde, eu sei Não quis te assumir E te me partir Te deixei Me arrependi Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer Você Bebo pra esquecer Quem não tem mais Quem trazia minha paz Por isso é que eu bebo Bebo pra esquecer Oh, sou Bebo pra esquecer Enfim me entreguei Deixei fluir De novo O que passou Me fez sofrer Assim eu aprendi Que a primeira vez É pra te ensinar A não sofrer Hoje eu sei Que não me engano mais Mas com você Eu juro que Posso até arriscar Eu sei que é você Você nasceu pra mim Fazer feliz Não me deixe sozinha Não me deixe sozinha Enfim me entreguei Deixei Deixei fluir De novo De novo O que passou Me fez sozinha Me fez sozinha Me fez sofrer Assim eu aprendi Não me deixe sozinha Não me deixe sozinha Não me deixe sozinha É o Alancinho Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar O amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar O amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É o Alancinho Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar O amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar O amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes